Olá amigo produtor, eu sou José Carlos Viveiros, estou aqui na AgriShow, uma das maiores feiras do agronegócio a âmbito mundial. Amigo produtor, estou aqui com o Gustavo, tudo bem Gustavo? Tudo bom. Quero mostrar as melhores novidades da AgriShow para a sua propriedade. Eu estou aqui com o Gustavo, nós estamos vendo coxos, esse é o coxo prático, né Gustavo? Isso. Esse aqui, o coxo que o Gustavo está nos mostrando, ele é um creep feeding, é aquele cercado exclusivo para a entrada de bezerros, para que não adentrem ali animais grandes, as vacas, os toros, os animais que vão competir pelo alimento ali com um animal menor e com certeza com o creep feed você consegue trabalhar com uma alimentação específica para o bezerro. Agora é o seguinte, Gustavo, quais são as vantagens de utilizar aquele coxo ali para bezerrar? Esse coxo em específico, ele é móvel, né? O senhor pode mover ele de lugar. Quem mexe com arrendamento também é interessante, daí você não precisa construir o coxo no passo do arrendatário, no caso, né? Ele também tem um sistema autoabastecível, então conforme você abastece lá com até 160 quilos de suplemento, o gado ele vai lambendo, ele vai caindo, então você pode ter suplemento aí para uma semana, 10 dias, né? Dependendo do lote, esse creep feed é de 6x6, ele atende de 50 a 70 animais, podendo ser ampliado, né? Fazendo um 6x12 para até um lote de 100 animais. Ótimo! Amigo produtor, repare no seguinte, esse creep feed aqui, ele limita tanto a largura quanto a altura. E uma grande vantagem dele é móvel, você pode colocar ele em qualquer localidade dentro da sua propriedade. Uma outra vantagem, amigo, que o Gustavo estava até mostrando para nós, são as estacas. Você coloca estacas para que animais mais pesados não vá empurrando ele até chegar próximo ao coxo. São novidades que com certeza vai melhorar muito aí a sua propriedade. Gustavo, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, já não estou à disposição. Sucesso na sua propriedade!